A Operação Integrada 2 passou por vários municípios do Norte e Noroeste do Estado na manhã desta quinta-feira, coordenada pelo comandante do CPON da Polícia Militar, Coronel Marcos Assis Batista, e pelo superintendente da Polícia Civil do Norte, Delegado Landulfo Lintz. A ação reuniu quatro batalhões na luta contra diversos crimes. O trabalho em conjunto dos órgãos ligados à segurança teve a realização de abordagens e cumprimento de mandados judiciais e fiscalização em várias cidades. O objetivo também foi de neutralizar ações criminosas praticadas por indivíduos que causam prejuízos à sociedade. Como resultado, foram apreendidas dez armas de fogo, sendo quatro revólveres, quatro pistolas e duas espingardas, além de 131 munições intactas e deflagradas de calibres diversos. Dois carregadores e um explosivo também foram apreendidos. 52 gramas de crack, 34 gramas de maconha, 2 gramas de cocaína e uma quantia em dinheiro também foram apresentados como objetos apreendidos na operação. Foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão, com 21 adultos detidos e três menores apreendidos. Outras 14 pessoas também foram detidas em flagrante delito e cinco adolescentes foram apreendidos. A ação também fiscalizou 190 pessoas e 134 veículos foram abordados, com uma CNH apreendida. Um dos veículos apreendidos foi este caminhão furtado em Teixeira de Freitas, na Bahia, e recuperado durante a operação no município de Pinheiros. Vários celulares e outros equipamentos eletrônicos também foram recolhidos no decorrer da operação. Ao todo, 203 militares estaduais e 33 policiais civis participaram da Operação Integrada 2, que contou ainda com o emprego de 59 viaturas da Polícia Militar e 11 da Polícia Civil. Vários celulares e 134 militares estadunidenses foram recolhidos no município de Pinheiros.